Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria também de agradecer a oportunidade que a PSPK me proporcionou de estar aqui com todos hoje, divulgando, na verdade, o trabalho que ainda está em curso. Atualmente, eu ainda sou aluno do curso de mestrado do IPT, minha sedação é o professor Roberto, que está aqui presente na plateia, participando desse evento também, e estou dando continuidade ao trabalho que se encaixa muito bem com o do Engenho Davis, que acabou de apresentar uma apresentação aqui, sobre a parte de condicionamento. O trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, na verdade, é uma parte apenas da pesquisa que eu estou realizando, que é a manutenção predial de sistemas de churros automáticos, propondo uma reanálise de requisitos e critérios, até mesmo, talvez, a proposta de um software uso do TI para sistemas de gerenciamento de manutenção predial de churros automáticos. e, portanto, ela também faz referência à segurança contra o fogo das habitações. Uma outra coisa que vale a pena nós considerarmos é que, dentro dos objetivos de segurança contra o incêndio, sempre se pensou na segurança da vida, no meio ambiente, que antes era um terceiro objetivo, hoje o segundo, pelo valor do ambiente e um terceiro objetivo que é proteger o patrimônio ou proteger os bens. A NPAB 600 tem uma sacada muito genial, na minha opinião, que é valorizar os postos de trabalho, valorizar a continuidade dos negócios. E entendo que a segurança contra o incêndio tem cada vez mais ser valorizada nesse sentido, porque vários aqui, a maioria, são profissionais que vendem esse tipo de serviço, que acumam no mercado, e que eu vejo que tem dificuldade com os empreendedores. Antes, nós tínhamos aqui a apresentação sobre o caso das discotecas, boates, e houve uma discussão sobre a questão de quanto vai se existir. E quando se fala na solução de continuidade do empreendimento, entendo que o empreendedor consiga talvez pensar melhor na manutenção do sistema, no condicionamento, nós temos que encontrar uma forma de tocar o maior, quem deveria ser o maior interessado no negócio, estar seguro. O gerenciamento de segurança contra o incêndio, ele inclui três visitos num trabalho que eu encontrei, que eu precisei. Procedimentos de emergência, treinamento de pessoas e um plano de manutenção adequado. São três pilares que sustentam um sistema de gerenciamento de segurança contra o incêndio. E lembrando que nós temos no Brasil já uma norma, não é tão antiga assim, ela foi na verdade só revisada, publicada recentemente em 2012, que é a IDEI 5426, que é uma norma que trata justamente sobre o sistema de gestão de manutenção premial. E aí, vale nós lembrarmos que os chuveiros automáticos são parte do conjunto de sistemas e instalações premiais em qualquer edificação. também no Brasil, nós temos observado que as instalações, não tem um histórico específico sobre isso, mas pude obter alguns registros pelo menos, nós temos prédios que desde a década de 50 foram instalados, antes mesmo que as nossas regulamentações estaduais exigissem esse sistema e que passaram a perder esse sistema porque suas matrizes ou norte-americanas ou europeias demandavam, exigiam esse tipo de sistema para a segurança da edificação. Então, temos indústrias de matrizes internacionais que vieram no Brasil e já na década de 50, que pelo menos no estado de São Paulo eu pude observar, já tinham esse tipo de sistema instalado. se compararmos, se nós comparamos a nossa situação com o país dos Estados Unidos, né, temos vários palestrantes aqui hoje na América do Norte, a gente tem certeza de que lá esse sistema já estava difundido há muito, muito mais tempo. Uma outra questão a ser analisada é que nós temos também uma norma específica sobre gestão de riscos, que é a NBR 31.000, né, na verdade é uma NBR risco e é importante nós correlacionarmos esta norma, gestão de risco, com a de manutenção previal, porque são assuntos que tem tudo a ver, né. E aí eu falei tudo isso, mas e os sprinters? Muito bem. Como eu vou ter que repetir, né, o Davis, ele acabou adiantando a minha fala, porque ele já explicou que a norma brasileira 10.8.7, ela traz a parte de manutenção, inspeção além do funcionamento, como um anexo informativo. E o que é anexo informativo pela ABNT não é obrigatório. Nós temos no Código do Consumidor Brasil um artigo que menciona as normas brasileiras, que dá para elas o suporte jurídico, a força de lei, né, que há muito tempo atrás se discutia se as normas brasileiras têm força de lei e se não têm força de lei. Com o advento do Código do Consumidor, isso foi resolvido, né. Tanto que hoje os códigos estaduais, se é assim que posso chamar, eles não fazem norma. Algumas pessoas ainda confundem isso. Alguma pessoa estava conversando comigo aí fora agora, o Corpo de Bombeiros não faz norma. Quem elabora norma é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a gente deve incentivar a participação cada vez maior das pessoas para que as normas sejam bem elaboradas por meio de comissão de repartido, né, com participação da sociedade em modo geral. O Corpo de Bombeiros, desde 2001, pelo menos no estado de São Paulo, tem adotado explicitamente o texto que são adotadas as normas brasileiras e chamam o número, inclusive, ou as transcrevem parcialmente, se for possível, ou a integridade. No caso da IAE, da Int-23, ela adota tanto a IPR de Chugues Automáticos que ela tem praticamente uma página, uma página e meia, para algumas pequenas adequações. Ou seja, no estado de São Paulo, se adota a norma brasileira na Índica. Então, nós temos que revisar essa questão da norma brasileira para que ela tenha um anexo normativo. Se o anexo for normativo, daí é obrigado a ser seguido. Se você trocar a palavra informativo por normativo, isso é regra da BMT, aí o anexo passa a ter a mesma força que a norma tem, que é parada por lei. Em pés disso, a NFPA 25, eu fiz várias vezes a leitura dela, é uma norma institucional, por sinal, única, traduzida para a língua portuguesa, num esforço maravilhoso da Associação Brasileira de Direitos de Riscos, alguns anos atrás. Nós fizemos algumas sugestões do trabalho nosso de que alguma coisa de terminologia da NFPA 25 precisaria ser adequada para a própria norma brasileira. A necessidade de um checklist comentado é uma coisa interessante. Então, aí é o que nós passamos a verificar. Estudamos alguns casos de minoridades. Não combinei com deles, nada disso. Minhas fotos podem ser parecidas com as deles, mas são de outros locais. Então, nós vimos por aqui, por exemplo, um chuveiro que não tem defletor, não sei como é que vai funcionar, como é que ele formaria o cone adequado. Uma casa de bombas que não tem nada a ver com uma casa bem arranjada, bem arrumada, no canto inferior esquerdo, mas, por tudo, não é isso. A foto até aqui é razoável. O problema é que a bomba não funciona. Aí é o que não agrave. No canto inferior direito nós temos uma válvula de duverno e alarme que não tem trava, portanto, qualquer um pode desabotar o sistema. Também não é fechada. Temos, no canto inferior direito, um chuveiro também com obstrução por uma viga metálica que não teria o seu cone adequado. E o resultado é esse aí. Então, nós bombeiros também, eu falo como pesquisador, como engenheiro, mas também como bombeiro, esse é um caso que quase vitimou gravemente, quase vitimou fatalmente, infelizmente foram quatro vítimas graves de um incêndio em São Paulo, onde foi o fenómeno chamado flash-over, e no prédio que havia chuveiros automáticos. O outro caso abaixo, tem um outro local que também teve, foi o ponto do incêndio, e o que nós não queremos ver é a população de sprinkler daquele jeito. que não adianta ter chuveiro tudo destruído e deformado. A dedicação da nossa pesquisa foi no município de São Paulo, e, portanto, nós coletamos dados entre janeiro de 2012, perdão, janeiro de 2013 a setembro de 2013, é um erro aí no slide, foram nove meses. Com uma amostra que incluiu 5.565 historias técnicas do corpo de bombeiros, dessas nós separamos 126 que possuíam chuveiros automáticos e que tinham algum tipo de irregularidade, alguma não conformidade. Essas não conformidades se repetiram e acabaram chegando no número 245 não conformidades. Então, a problemática, né, vou passar mais rápido aqui para poder adiantar um ponto mais importante, mas a gente volta à problemática e comentar os itens que eu já falei no slide anterior, principalmente com relação à importância da manutenção, né, e que é absurdo você entrar num prédio que tem chuveiro e ter a falsa sensação de segurança. Isso me preocupa muito toda vez que nós entramos num prédio que tem chuveiro automático, a gente olha para cima, acredite que está protegido e não esteve. E o custo da manutenção, o Cláudio é especialista nesse assunto, eu não sou, mas eu suponho que seja muito menor do que o custo de ter que reconstruir um prédio inteiro, né, e perder tudo que se tem no interior dele, tá certo? No trabalho, para que nós facilitássemos o entendimento de quem não atua na área, nós elaboramos um desenho esquemático e procuramos dividir os sistemas conforme cada norma, né. Esse é um desenho, um catálogo técnico, muito conhecido e está muito de acordo com o que a norma divide em termos de sistema. E baseado nessa divisão, que é bem didática, nós fizemos um check list mais simplificado por sistemas e por sub-itens. Eu fui pesquisando e descobrindo quais eram as, eu tinha um feeling do que seriam os maiores problemas, mas consultando processo por processo que havia sido utilizado e detectado alguma irregularidade, uma não conformidade, eu fui melhorando, aperfeiçoando esse check list. Até que consegui incluir vários pontos para problemas com os chuveiros, para problemas com as válvulas, com as chaves de controle de fluxo secundário, para as bombas de incêndio, para as populações, para os dispositivos de recalque, para os reservatórios e para alguma pessoa com capacidade de operar o sistema. Porque esse é um item que foi falado aqui, agora é um pouco que eu não dei isso. Não adianta ter tudo no prédio e perguntar quem opera e ninguém sabe operar. Então esse é um ponto importante. Com base nisso, eu fiz uma tabulação das irregularidades da cidade de São Paulo, desse processo que nós pesquisamos. E aí nós temos, em vermelho, uma faixa de irregularidades que se encontram entre aquelas que ocorrem em uma frequência maior. Na verdade, aquelas que estão em uma quantidade de repetições grande. Depois, em amarelo, nós temos aquelas que ocorrem algumas vezes, mas já numa variação menor, ocorrem até de 5%. E em verde, aquelas que ocorrem até 5%, apenas. E aí nós elaboramos uma curva chamada curva ABC, que tem muito a ver com o parelho. Se nós atacássemos aquela parte da curva que nós temos ali limitada por uma linha pontilhada vermelha, nós teríamos ali as causas, que são as mais frequentes. Então nós eliminaríamos uma grande parte dos problemas. Embaixo, no eixo X, nós identificamos quais são os quesitos que nós tabulamos lá naquela planilha, naquele checklist. E aí, para facilitar a compreensão aqui, eu coloquei quais são as principais anomalias. Também procurei precisar o trabalho do John Rodgeron, que é uma publicação periódica da NFPA, sobre a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços automáticos dos Estados Unidos. É um trabalho que, de tempo em tempo, ele publica, muito interessante. E aí nós chegamos a algumas conclusões importantes. Por exemplo, na cidade de São Paulo... Vou ter que ler porque... Ali eu não enxerguei. É... Nós temos, por exemplo, falta de sprinklers em compartimentos. É... 17,96% dos casos. Bomba de acete não funciona. Uma coisa simples, né, se a bomba não funcionar. 12,65%. Falha de instalação da CS. Ocorreu em 8,98% dos casos. Fiação da CS protegida. Ocorreu em 8,57% dos casos. Distância incorreta entre os chuveiros automáticos. Ocorreu em 6,53% dos casos. Bomba de acete não instalado adequadamente. Ocorreu em 6,53% dos casos. Chuveiros automáticos obstruídos. Ocorreu em 6,12% dos casos. E falta de interligação entre a CS e o alarme. 6,12%. O que em caso de incêndio também não daria para saber se está pegando fogo no préio ou não. Problema grave. Então, nós separamos daquele gráfico ABC, daquela curva ABC, os pontos mais importantes. Depois, nós fizemos um outro gráfico que permite identificar quais são as ocupações. Dessa amostragem que eu escolhi para estudar, 75% dos casos são escritórios, 10% são comércios, 5% depósitos, 3% hotel ou flat, 2% locais em público, 1% escolas, indústria e local de tratamento. Conclusões, então, do nosso trabalho. Primeiro que fica claro que, até por estatística agora, nós ouvimos hoje à tarde muita estatística norte-americana e, realmente, nós temos uma falta muito grande de estatística brasileira. Em São Paulo, nós não somos privilegiados. Então, eu até conversei com o Marcelo Lima, um grande amigo, e ele trouxe um inglês que também disse que, mesmo na Europa, esse trabalho ele não tinha ainda visto. Então, pelo que eu sei, só acho que a NFPA tem essa preocupação de fazer essa pesquisa periódica para fortalecer até a importância do sistema de chuvares automáticos. E aí nós repetimos quais são as principais anualias, as principais não conformidades. Eu destaco aí a importância do teste semanal, de bomba, de acordo com a NFPA. Eu já cheguei em vários prédios de chuvares automáticos e fiz essa pergunta para o encarregado e até para o gerido de contenção. E eu ouvi várias respostas. Eu testo uma vez por mês, eu testo a cada 15 dias, eu testo a cada 3 meses, eu testo uma vez por ano. E tem aquele sincero que fala, olha, eu não sei como se testa. Aliás, mesmo a NFPA, que tem se traduzido em português, eu faço um pedido para a ESPK me ajudar. Porque muita gente no mercado, fora os que estão aqui, que são especialistas da área, não conhecem a NFPA 25. Que sabe saber que ela foi traduzida em português. Então, é um trabalho de divulgação que eu acho que vale a pena ser feito para valorizar um aspecto tão importante. E uma outra conclusão que eu cheguei e seria interessante. Por questão jurídica, conforme eu falei no Código de Defesa do Consumidor, que é melhor nós fomentarmos a BNT também para que ela elaborasse uma norma brasileira a respeito ao assunto. Vamos fazer esforço também para que o Corpo de Bombeiros possa adotar tanto os critérios de comissionamento do IDES, como também de inspeção, teste e manutenção, na IT23, para que a gente possa, ou talvez, criar uma ID. E aí eu peço de novo o apoio da EBSPK, quem sabe a gente escrever, enquanto não sai uma norma brasileira, a gente escrever uma instrução técnica a respeito ao assunto, né? E aí eu vou convidar o deles, o Ramalho, todo o pessoal que é experto e só tem ferro. Quem mesmo sabe sou eu. Então, vou convidar o pessoal para me ajudar, para que a gente possa escrever algo a respeito, ok? Era isso que eu tinha que apresentar. Deixo os meus contatos aqui, ok? E agradeço a atenção de todos.